Fala Genefax! Ei Genefax! Família, estou aqui agora com o G10, mais uma atração daqui de Terra Nova e ele vai contar um pouquinho da história dele aqui pra gente, como tudo começou. Como irmão, tamo junto, obrigado pelo carinho. Começou com muita dificuldade, como sempre. A gente vem lutando desde cedo, cantava vaquejada, aí veio a pandemia, a gente deu uma parada e agora, tamo voltando com Deus na frente, aí vai dar tudo certo. Com músicas, né? Com músicas novas? Música nova, seu nome agora é Minha Ex, você já... Todo mundo tem uma ex, não tem? Sabe aquela ex que você pega o contato e bloqueia, você não quer mais conta, aí depois você faz o quê? Desbloqueia. Desbloqueia a vida. Só que a minha música diz o seguinte, você muda o nome, pai, você tira lá Meu Amor, Minha Vida e bota lá Minha Ex. Uma palinha pra gente, uma palinha. Eu também quero saber como foi receber esse convite do prefeito, né, Eder? Como foi esse convite assim? Como foi sua reação? Na verdade, falar sobre Eder é fácil, porque hoje ele se destacou de uma forma e o trabalho tem que ser parabenizado, que ele vem fazendo aqui na nossa cidade, muito lindo, eu sou daqui de Terra Nova. E quando eu entrei, né, que vi a cidade toda arrumada, o clima de São João, as pessoas, a gente vê que realmente tem que respeitar o baixinho, o baixinho é um habilidoso, toda a organização está de parabéns. Até eu mesmo que sou de fora, fui bem acolhido aqui, o pessoal daqui é bastante acolhedor, um pessoal bastante humilde e muito amigo, né, o que você quer dizer do povo daqui? Eu sou aqui de Terra Nova, né, estudei aqui no Oscar, depois no Cesar Borges, aqui é festa, pai, é só vir pra cá, vem pro São João de Terra Nova e esqueça tudo. Essa aí, família, esse aqui é o G10. Fala, Genefax! Ei, Genefax!